De repente, seu telefone toca com uma notícia de vitória nesse público. Você crê nisso? Então, levanta a sua mão e dá o maior glória que você puder. Família Oliveira é uma honra. Vocês são top demais. Pastor Zé Antônio, sempre elegante. Todos os amigos que já louvaram aqui. Irmãos, eu sou igual o Carral. Demora pegar, mas quando pega, a gente vai até o de Arraial, né? A gente tá numa correria. Pastor Aperri, eu sou teu diálogo aqui, né? Gente, daqui a pouquinho já estamos indo pro Ceará. Não para, né? Aquela correria. Mas dá um mim menor aí. Simeão, meu maestro. Vamos lá? É antigo, mas lá vai, né, Andrezinho? Ele corta o aço. Ele dá vitória. Ele tem palácio. Lá no céu de glória. Ele abre o mar. E faz a travessia a pé. Eu estou falando de Jesus de Nazaré. Ele corta o laço pra te dar vitória. Ele tem palácio lá no céu de glória. Ele abriu o mar. Ele fez a travessia a pé. E estou falando de Jesus de Nazaré. Eu acho que você não conhece ele, mas eu vou cantar só um pedacinho. Sabe o que que ele é? Grandão, grandão da Galiléia. Passeia pelas águas e peleja nessa terra. Ele é grandão da Galiléia. Passeia pelas águas e peleja nessa terra. Passeia pelas águas e peleja nessa terra. Passeia pelas águas e peleja nessa terra. Passeia pelas águas e peleja na Galiléia. Grandão, grandão da Galiléia. Passeia pelas águas e peleja na Galiléia. Grandão, grandão da Galiléia. Ele é grandão, grandão, grandão. Passa nessa terra. Passa nessa terra um varão de guerra. Passa nessa terra um varão de guerra. Ele dá pro maço, ele dá vitória. Ele tem palácio lá no céu de glória. Abre o mar e faz a travessia pé. Estou falando é de Jesus de Nazaré. Ele pode pro maço. Ei, 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 ei. Ele tem palácio lá no céu de glória. Abre o mar e faz a travessia pé. Estou falando é de Jesus de Nazaré. Abre o mar e faz a travessia pé. Está a travessia pé. Está a travessia pé. Primeiro Uma coluna Uma coluna de fogo Durante a noite É porque Os garotos foram Quebravam e paravam E já é Eu permaneci Tá lindo A noite pra eles Conosquem dia E já é Eu permaneci Mas nasci Sem meia A noite pra eles Conosquem dia Lá vem Lá vem Lá vem E já é Chegou primeiro E a vigília reage O Senhor é Deus O que? Lá vem Canta 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 todo mundo Cantam as crianças O Senhor é Deus Eu já quero ouvir Canta Israel É uma coluna Uma coluna de fogo Durante a noite Que? Lá vem Que? Que? A noite pra eles, conosco em dia E Jael permanecia na frente e seguia A noite pra eles, conosco em dia Eu vejo o anjo do Senhor na sua porta E ele quer trabalhar no seu lar Eu vejo o anjo do Senhor na sua porta E ele quer trabalhar no seu lar Vai salvar o teu esposo Libertador dos seus filhos É vitória para você Não abre a porta, deixa o anjo Não abre a porta, deixa o anjo Não abre a porta, leva a salada Não abre a porta, deixa o anjo 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 Já tem falso ligado aqui na terra que eu já observei Não abre a porta, deixa o anjo Batalha travada Batalha travada Eu vou profetizar então recebe Mas eu entrei, fui na peleja, fui pra guerrear Eu entrei, fui nessa terra, fui pra guerrear Eu cheguei nessa virgina e eu vou vencer Quem vai essa guerra? Eu cheguei nessa igreja e eu vou guerrear Cheguei nessa igreja e eu vou guerrear Cheguei nessa igreja e não vou perder O braque, essa é a guerra E cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá é um demônio que cai Cada glória que tu dá o guerreiro desce O guerreiro desce O guerreiro desce Cada glória que tu dá eu vou cortar o laço Vou cortar o laço Vou cortar o laço Olha os maços aí, olha os maços aí É como a chama, é como a caçarai Depois dessa vigília vai ter seu livramento Depois dessa vigília vai ter seu livramento Eu estou vendo, tá acontecendo Depois dessa vigília vai haver um livramento Vai haver um rebeliço no meio Pega na mão desse crente que tá do seu lado aí agora Eu já vou encerrar Ai, 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 levante a mãozinha dele mais alto que você puder Eu aprendi lá no Nordeste que quem tem, tem E quem tem não precisa fazer força Levanta a mão desse crente Fecha os teus olhos aí agora E começa a dar glória pra Deus aí Começa a dar glória pra Deus aí Ai, deixa eu ver se tem vaso de guerra aqui, ó Taça um santo pra ele, taça um santo pra ele Vai pegar aqui, ó Rime campo Rime, que já pegou aqui na frente, ó Rime com a tricete, tricete, tricete Olha o varão te convidando pra marchar na terra Varão te convidando pra marchar na terra Essa serpente vai ser esmagada Aí, meu filho Olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo Olha o rolo, olha o rolo, olha o rolo Ei, ei, ei Pisa na cabeça da serpente Olha lá, eu falei Cha, cha, cha E pegou aqui na frente, ó Cha, cha, cha É desse pisa na cabeça da serpente Tchá, 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 tchá Esmaga, meu filho Pisa na cabeça da serpente Pra marcar Quem tem a doridade É da cabeça Que é armor, 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 honor, armor, armor, armor Aqui, ó Aqui, ó O varão do chaleco branco Cha, cha, cha Pisa, 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 pisa Cada pisada que tu dá, um dinheiro pra ir Cada pisada que tu dá, vem pra dentro dessa E aí, quem lhe vai me, quem lhe vai me, quem lhe vai me, quem lhe vai me Bora aí, que encheça esse trabalho na marcha Que encheça esse trabalho na marcha e desenterra o nome dele e também da família dela Pra me encerrar agora, levanta tua mão pro céu aí agora Diga graças a Deus, diga aleluia Diga pra esse crente que tá do seu lado bem baixinho, diga pra ele assim Esse é o ano da tua virada Fala, cê vai entrar nessa faculdade Ai Diga pra ele, essa porta vai se abrir pra voltar, canta, revassa Tá descendo o contrato de clubes aqui, pastor Marcos Ele me toma na cheia Tá descendo o diploma de formatura aí, ó Quem pega, quem pega, quem pega, quem pega Já pegou atrás, ó Quem pega, quem... Se aí hoje já se liga Tem na barêda Tem na barêda Tem na barêda Tem um varão de fogo do teu lado aí, terra Tem um varão de... Só que é o mistério de mata Tem um varão de fogo do teu lado aí, terra Tem um varão de fogo do teu lado aí, terra Olha aí, olha aí Eu posso entregar basto Marcos Eu vou encerrar agora Levanta as duas mãozinhas assim pro céu Cê pode virar de frente pra um vaso aí, rápido e gelo Isso, faça uma dupla com ele aí agora Isso, menino, vira de frente pra ele aí Esse corim vai ser lançado agora lá em Maceió Levanta a mãozinha dele mais alto que você puder Isso aqui é pra quem tá ligado, hein Começa a marchar com esse crente bonito que tá na sua frente aí Tchá, tchá, tchá Começa a pisar aí Quem tem autoridade tá entendendo Começa a pisar aí, terra E nem me conta na terra Você vai profetizar pra ele aí agora Ai, canta assim pra ele, ó Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha casa Quero ouvir Entra na minha casa, entra na minha casa Pode ser melhor Entra na minha casa, entra na minha casa Olha lá Olha lá, olha lá, eu tô falando Entra na minha casa, tem varão aqui, Gisele Entra na minha casa, entra na minha casa Olha lá, limpando na tua casa pra cortar o laço Olha lá, limpando na tua casa pra fazer Olha lá os fãs, ó Tchá, tchá Não atira, desce, segura Mulher Lembicou da nada Olha a data Ai Ele entra, 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 ele entra Ele pegou, ele pegou Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá É a Bélgica, é isso Pisa na minha casa